Gente, sério, olha esse aqui, fofinho, sem tamucro, sequinho, maravilhoso. Top! Só faço, né? Bora para os ingredientes, vamos precisar de um ovo, eu misturo um pouquinho e na sequência adicionar uma xícara de açúcar, misturar mais um pouquinho. Quem gosta de receita doce, fácil, deliciosa, já dá aquele like que merece, muito prático, não tem erro fazer bolinho de chuva. E ainda, para quem não for inscrito, aproveita e já se inscreve no canal, toda semaninha tem um vídeo novo com uma receitinha mega fácil para a gente fazer. Agora vamos adicionar a farinha de trigo, aos poucos eu coloquei duas xícaras de farinha de trigo e fui misturando. 200 ml de leite. Música Agora vamos adicionar uma colher de sopa de fermento em pó. Música Esse é o ponto da massa, olhem só, nem muito mole, nem muito dura. O óleo precisa estar quente, não muito, mas quente. E com a ajuda de uma colher, a gente vai montando os bolinhos e aos poucos aqui virando para que ele possa cozinhar interno, não ficar com aquela massinha crua. Então esse é o ideal, né? Então o óleo quente, mas não ao ponto de você colocar ele já queimar, mas quente para cozinhar e fritar. Agora em um potinho coloquei açúcar e um pouquinho de canela para que a gente possa colocar os nossos bolinhos de chuvas em cima e dar aquele charme e ficar maravilhoso. E é só tomar aquele cafezinho passado na hora que é uma delícia. Olha isso, fala sério, gente. Música Música Música